e aí pessoal é hoje agora vou fazer esse videozinho de uma review e falando de todos os problemas que eu estou enfrentando no jping que ele não é esse paraíso todo também que a gente tem que que dá um um pouco de crédito para os outros sistemas porque o jping é bonito é estável mas até a página 5 então segue aí o review sem a minha cara tá bom valeu e aí pessoal então vamos falar um pouco do jping queria mostrar pra vocês aqui como é que está minha instalação estou curtindo muito esse visual essa essa variedade de efeitos e ele é muito mais customizável do que eu imaginei mas também estou tendo uns problemas que eu gostaria que vocês me ajudassem a resolver é um dos problemas eu acho que é essa precisão no mouse eu acho que aqui eu já diminui bem a a a velocidade dele voltar aqui é que ele mostra as categorias todas aí você vai aqui mouse aí tem o gatinho aqui de teste a velocidade do tal te pede velocidade do clique duplo e para quem é canhoto mão esquerda que está usando o mouse mesmo né eu acho que a rolagem natural acho que é só isso aqui que é a configuração de mouse então gatinho você dá um clique e mexe a na orelha dos cliques aparece de novo é então quem tiver alguma dica de como dar uma precisão maior nesse mouse deu uma melhorada bastante ele tava com um piso muito liso bastante escorregadinho já já deu uma diminuída mas você não tem como ajustar com maior precisão como nos outros nas outras distribuições é tem uma coisa também que está me incomodando que eu não sei se é exatamente uma coisa do deep em mas e só só vem acontecendo nele é a conexão com o lado com os navegadores de dois de dois de dois de dois aplicativos é o que eu já tive que eu já notei até agora que é quando você quer compartilhar quero compartilhar esse álbum com a minha timeline compartilhar facebook e aí ele abre a página e só ele não abre aquela página já com compartilhamento como acontece com as outras coisas e eu até desliguei o adblock aqui ó que pra vocês verem que está desativado que eu imaginei que talvez talvez pudesse ser ele mas viu ele tem uma procuradinha aqui em alguma coisa não sei exatamente o que mas não rolou ele só faz isso e a mesma coisa acontece com o streaming o que está sendo bem bem mais ruim pra mim porque eu não tenho como logar na minha conta porque eu sempre entrei pelo facebook no streaming então quando eu clico conectar via facebook ele abre o navegador mais uma vez apenas isso e não vai direto para aquela página de login do facebook para fazer essa interação com o aplicativo eu não sei se é um bug dos aplicativos desenvolvidos para Dipping para Debian enfim ou é uma coisa do próprio Debian e aí eu não estou conseguindo conectar minha conta a outra coisa que por exemplo ele também não está dando acesso ao CairoDoc a lixeira que pra mim é porque é uma parte do sistema se eu vier aqui no gerenciador e você vier aqui na lixeira tem conteúdo aqui na lixeira para apagar mas se eu vir aqui não é só a questão da animação se eu vir aqui ó apagar lixo nada acontece mas se eu vier aqui esvazia a lixeira esvazia a lixeira sim ele tem um somzinho para tudo inclusive para quando você cada música que passa no Spotify ele dá um somzinho vou mostrar para vocês aqui rapidinho abrir o Spotify aqui de novo só para vocês verem é como é que rola por exemplo eu clico aqui para ouvir esse disco do Aha antes ele dá aquele barulhinho e se eu passar de novo a música e a cada música ele faz um antes os aplicativos do Jipping que eu curti até agora assim o Movie é bem legal ele só não carrega a legenda automaticamente como o VLC isso aqui funciona muito bem esse screenshot aqui para fazer print de tela e print localizado ele é bem legal também curte esse menu que você pode vê-lo assim aí aqui também tem as categorias e aqui você também pode expandir e você também pode usar aquele botão do Windows para chamá-lo isso é bem legal é eu estou usando o tema Dark vamos ver aqui isso personalização aqui tem o tema estou aqui ó marcadinho aqui o Dark só que como vocês puderem puderam ver como vocês puderam ver é o gerenciador não rola o calendário muito menos o calendário é ele é muito exagerado é uma coisa gigante e ele não tem sincronia com nada é apenas um calendário mas alguns outros aplicativos como o Gimp por exemplo ele já abre com cadê o botão de maximizar gente aqui é minimizar e o outro é fechar enfim está faltando o botão aí e eu também não sei como eu instalo o tema se eu tenho que só substituir os arquivos lá para usar aquele do Raul que é bem legal do Raul DPS ou do Jolinux que eles mudam até esses ícones e fica com uma cara mais Photoshop eu me perco menos quando estou usando ele já consegui dar um jeito na virtualbox já está funcionando bem e vamos ver aqui a quantidade de memória agora agora ele está com 1.6 que é basicamente ok e a mesma coisa mais ou menos que eu uso lá no Shubuntu acho que é 1.3, 1.2 eu acho que pela quantidade de sons e efeitos e e animações eu acho que está rodando bem aqui o Stacer 1.6 também batendo esse aqui é o disco que eu deixei para ele quase 400 gigas 378 gigas para ser mais preciso tá ele tem um Kernel dele próprio né Kernel Dipping eu também não sei se alguém souber se ele fica melhor com outro Kernel também pode falar aí a loja tá rolando um foguetório que hoje é feriado aqui na minha cidade em Belém a loja estava abrindo muito devagar eu troquei os espelhos vamos voltar aqui nas categorias aqui informações atualização aqui na atualização alterar configurações você vem aqui no alterar espelho eu fiquei com esse aqui do Silicon Valley então ele tem aqui eu fiquei com esse servidor aqui do Silicon Valley que depois de testado ele era um médio e esse aqui apesar que era o oficial mirror apesar de ter esse CDN acceleration estava bem lento eu fiz lá um fiz esse teste de velocidade não sei se vai rolar agora do mesmo jeito mas aqui o primeiro estava lento ó tá vendo esses dois médios são os que respondem mais rápido então por isso que eu fiquei com esse do Silicon Valley porque o outro está escrito só Linux Kernel e você também só pode selecionar um espelho então eu fiquei com esse porque foi o mais responsivo apesar de estar nos Estados Unidos está respondendo mais rápido do que o mirror de São Paulo e da Universidade do Paraná então esses dois que responderam mais rápido estão lá no topo e com velocidade média então é esse mesmo só para constar minha velocidade de internet é de 120 MB então uma desculpa para que ele não se conecte e baixe logo as coisas pelo menos não da minha parte aqui as informações sobre o sistema 15.5 64 bits aqui processador a memória e aqui ele mostra o disco inteiro porque ele faz um link com o outro com a outra partição do Shubuntu inclusive até coloquei um atalho aqui na minha pasta pessoal porque a maioria dos meus arquivos estão lá aí tenho logo todos bem a mão e ele abre tudo direitinho tudo tranquilo com as com todas as imagens no mais eu acho que é isso é fácil também para você desinstalar um programa caso você queira só você vir aqui com selecionar o programa clicar com o botão direito e desinstalar fácil e simples até agora eu usei a própria loja para instalar as coisas e algumas coisas eu ainda não testei vou testando aos poucos mas se alguém souber de alguma alguma coisa que resolva que esse problema de conexão dos links com spotify streaming e o navegador que isso só acontece com o Dipping ok e alguma coisa que melhore a precisão do mouse apesar de já ter melhorado bastante está bem nos piso molhado mas se você se prestar atenção ele ainda tem uma um pouquinho vou querer um pouquinho mais de precisão só e também essa questão do dock aqui eu acho que eu vou desinstalar instalar de novo e ver qual é não sei porque ele não está dando acesso ao Cairo Dock a lixeira então pessoal eu acho que é isso esse foi o Dipping valeu